Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com barra Telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas, a gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala tanquinho e tanquinha, Guilherme falando aqui. E hoje vou responder uma pergunta que a gente recebeu como comentário numa postagem do Instagram. A postagem do Instagram é basicamente uma imagem em que a gente mostrou quantos gramas de cada alimento você pode comer para chegar aos 100 gramas de carboidratos líquidos, né? E por que a gente escolheu esse número 100 gramas? Porque muita gente estabelece que aí é o limite onde uma dieta para de ser low carb. Que se você comer menos de 100 gramas de carboidratos digeríveis por dia, você está numa dieta low carb. A nossa ideia foi mostrar que tem alguns alimentos que você pode comer à vontade, tipo brócolis. Você pode comer brócolis até você não aguentar mais ver brócolis, que você simplesmente não vai conseguir bater esses 100 gramas de carboidratos, porque seria muito, muito brócolis. E você ia ficar saciado, você não ia mais aguentar ver essa planta na sua frente antes de atingir esse limiar de muitos carboidratos. Enquanto outros, vai ser mais interessante você moderar. Eu vou deixar o link aqui para a imagem aqui embaixo. Só que o que me surpreendeu foi ver que várias pessoas ficaram felizes, né? A entender que, por exemplo, ah, então a cenoura não é um absurdo se eu consumir cenoura em quantidades normais, né? Na salada, abóbora, esses alimentos que às vezes causam muita dúvida, beterraba, enfim, cebola mesmo. E eles podem ser consumidos sem problemas, porque você vai comer uma quantidade normal. Você não precisa comer 2kg de abóbora por dia. Isso não faz mais ser low carb. Por outro lado, eu não conheço ninguém que come 2kg de abóbora por dia, porque não é uma forma normal de consumir. Então eu quis mostrar que esses alimentos entram sim nessa estratégia. E, é claro, alguns são mais liberados, como por exemplo o brócolis que eu mencionei. Alguns aí você pode consumir de um jeito normal, tranquilo, sem culpa, sem preocupação, sem nóia. Que nem a cenoura, a cebola, a beterraba mesmo, que muita gente acha que não pode, mas como você pode ver na imagem, entra sim, tranquilo. Enquanto alguns outros vão estourar aí a sua cota de carboidratos mais ou menos rápido. E foi justamente sobre um desses alimentos que foi a nossa pergunta. Um leitor perguntou se podia então comer arroz na low carb. Afinal, só controlando a quantidade, você consegue comer alguma quantidade aí de arroz. E, se você for analisar objetivamente, a verdade é que sim, você pode sim consumir esse arroz na low carb. E por quê? Porque se você comer só um pouquinho de arroz, você ainda vai estar dentro da dieta low carb. Obviamente, respeitando todo o contexto do que você se alimentar ao restante do dia. No entanto, tem dois pontos a considerar aí. O primeiro é que você tem que ficar atento à quantidade. Você não pode comer arroz à vontade, diferente do brócolis. Porque se você comer arroz à vontade, muito arroz, sem se preocupar com a quantidade, você provavelmente vai sair da estratégia low carb. Você vai estar ingerindo uma quantidade grande de carboidratos. Além do fato de que vai estar ingerindo uma quantidade muito pequena de nutrientes, de saciedade. Se você quiser consumir os 100 gramas de carboidratos na forma de brócolis, você vai poder comer todo o brócolis que você vê na sua frente. Vai estar ingerindo alguns nutrientes ali, e tranquilo. E você vai estar simplesmente ingerindo fibras também. Você não tem que se preocupar com essas coisas, porque está tudo ali. E, obviamente, você não vai nem aguentar comer tanto brócolis. Vai completar a sua refeição com alguma coisa mais nutritiva, junto, um ovo, uma carne, um peixe, enfim. O que as pessoas comem o acompanhamento da sua preferência. Agora, no arroz, você perde tudo isso. O arroz é basicamente uma bolinha de amido e água. Ele tem basicamente apenas carboidratos e água. Não tem virtualmente nenhuma nutrição ali. Não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibras, não tem proteínas. Claro, tem um pouquinho dessas coisas, mas em quantidades praticamente insignificantes. E é muito fácil comer quantidades grandes de carboidratos e de energia com arroz. Muita gente come montes de arroz, inclusive porque é uma forma barata de ingerir essa energia. Então, se você quiser colocar o arroz na sua low carb, você pode. Mas é uma escolha muito ruim. Dentre todos os alimentos low carb que existem, todos os alimentos de origem animal, de origem vegetal, peixes, frutas, ovos, carnes, frango, todos os vegetais que a gente mostra aqui na imagem, vários outros, receitas, oleaginosas, amendoim, tanta coisa que dá para colocar. E você vai querer colocar logo o arroz? Que é uma escolha nutricionalmente tão pobre. É uma escolha que não tem virtualmente nenhum nutriente. Você vai ter que ficar contando a quantidade. Vai voltar naquele paradigma da dieta antiga, em que você fica Ah, eu posso comer hoje 100 gramas ou 3 colheres cheias de arroz na minha refeição, para ainda entrar na low carb. E aí eu vou pegar um peito de frango grelhado. E fica esse controle artificial de quantidades, essa nóia de ficar pesando as coisas, essa obsessão com a quantidade, tentando controlar tudo, moderar tudo. E você acaba perdendo um pouco desse espírito, né? De você comer comida de verdade até a saciedade. Baixa em carboidratos. Que é o que funciona para a maioria das pessoas que seguem a low carb. A maioria das pessoas que seguem essa estratégia não fica pesando todas as refeições, anotando tudo e descobrindo quantos gramas de carboidrato tem na abóbora que você comeu. Se você comeu 100 ou 150 gramas de abóbora no almoço. Porque não faz diferença. Você está deixando o seu corpo trabalhar com o que ele tem que fazer. Que é respeitar os sinais biológicos dele. E não ficar noiado pesando o seu arroz. Então esse é o primeiro ponto. Que você até pode comer um pouquinho de arroz. Não é você comer 10 gramas de arroz e o resultado não vai todo por água abaixo. Não foi 10 gramas de arroz por dia que te levou a ganhar peso e te impediu de emagrecer. Então não é isso que vai acabar com a sua low carb. Não é colocar um pouquinho de arroz. Mas sim que ficar colocando arroz todos os dias, né? Colocar a comida nessa maneira, nessa posição central da sua vida em que você tem que ficar pensando e pesando o tempo todo. É uma escolha muito ruim. Tem escolhas muito melhores para serem feitas. E esse foi o primeiro ponto. E o segundo é mais simples. E é simplesmente o fato de que, tá, você poderia comer esses 10 gramas de arroz por dia. Mas a gente acredita que você mudar o seu estilo de vida envolve você fazer mudanças justamente no seu estilo de vida. Envolve justamente você ter a maturidade para saber que algumas coisas não servem mais. Você ter a maturidade de desapegar de algumas roupas velhas, né? De algumas identidades antigas, de alguns alimentos que simplesmente não combinam mais com o que você é e com o que você quer ser. Então é importante também a gente ter essa serenidade de deixar ir alguns alimentos que você olha e fala. Cara, pelo trabalho, pela nóia, né? Pela preocupação adicional que gera eu ter que ficar pensando nisso. Pela pouca nutrição. Então, por tudo isso, não faz sentido ter arroz na minha alimentação. E tudo bem. Teve um tempo que eu comia muito arroz. E agora eu não como mais. Agora eu tenho outras preocupações. Outras prioridades. E não tem nada de errado com isso. Então, por um motivo ou por outro, a gente acredita que não faz sentido você ficar tentando incluir arroz na sua alimentação. Você pode, obviamente. Você é uma pessoa completamente livre. Mas esse aqui é o nosso aprendizado aí, depois de seguir tantos anos da dieta low carb e de ajudar tantas pessoas aí, centenas e milhares de alunos a fazerem o mesmo. Então, muito obrigado por ter escutado aqui, por acompanhar a gente. E vou deixar aqui embaixo o link dessa postagem do Instagram, onde a gente mostrou a tabela. E você pode conferir a imagem e ver os alimentos em questão, tá bem? O que você pensa de tudo isso? Se quiser, comenta lá no post. Ou então, manda um e-mail pra gente. Pode mandar diretamente pra guilherme.com ou roney.com. A gente lê e responde todo mundo. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Roney e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus pra você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.